Eu conheci o meu esposo com 16 anos de idade, com 19 anos eu engravidei do meu primeiro filho e com 20 anos nós nos casamos. Foi tudo muito difícil, a gente passou por muita dificuldade financeira e depois de dois anos eu tive o meu segundo filho. E a gente ralava junto, trabalhava junto, sempre apoiamos muito um ao outro, sempre passamos assim muito aperto. Até que ele decidiu que ele ia prestar concurso e eu super apoiei, tiramos dinheiro de onde não tinha, eu sempre fazia acerto na empresa, a gente pegava com o pai dele pra tentar pagar. E o meu orgulho, o meu marido passou na prova. Depois ele tinha que ir pra outra cidade pra fazer outro treinamento e também era outro investimento, era muito difícil e assim com muito custo a gente conseguiu pagar e mais uma vez ele passou de novo. Eu fiquei muito contente com aquilo, sabe? Que orgulho do meu marido. Passou mais um pouquinho e aí tivemos a grande notícia de que ele conseguiu concluir o curso dele de PM e que dessa vez ele por fim conseguiria usar a farda e receber como um polícia militar. E eu fiquei muito feliz porque por fim, graças a Deus, agora a gente ia sair daquela pindaíba, daquela dificuldade financeira pra realmente conseguir dar o melhor pros nossos filhos. E recebo a notícia de que ele teria que ser transferido pra cabine de policiais a 350 quilômetros da nossa família. E como o lugar que ele morava só tinha policiais, não tinha como irmos pra lá, entendeu? E todo mundo pra lá. Então, a gente teve que ficar. Todos os finais de semana, feriado, todas as oportunidades que tinha, o meu esposo vinha pra casa pra gente poder ficar junto, matar a saudade dos filhos. E quando ele vinha, ele trazia roupa suja, ele trazia as coisas dele. E eu aqui, além de querer dar atenção pra ele, ainda fazia todo aquele serviço de casa. E como lá onde ele trabalhava só tinha policiais e cada um fazia sua comida, então eu preparava a comidinha dele certinho pra ele levar nas marmitinhas, pra ele não passar vontade de nada, sabe? Pra ele não ficar sem comer. Sempre fui muito cuidadosa. E assim foi. Só que o tempo foi passando e aí teve uma vez que o nosso filho, assim, o nosso relacionamento foi esfriando, tava ficando muito puxado pra mim cuidar de duas crianças sozinhas. E o meu filho menorzinho, às vezes ele tinha convulsão, eu tinha que correr com ele pro hospital, isso me estressava muito porque eu não tinha apoio dele, eu tava vivendo como se eu fosse uma mãe solo. E aquilo tava deixando meu coração já aos prantos, sabe? E por mais que eu desabafasse com ele, não tinha muito o que nós fazermos. Até que um dia, o nosso filho passou mal e foi pro hospital. E eu mandei mensagem pra ele, liguei pra ele e ele não me respondeu. Eu fiquei pé da vida com ele. No outro dia, eu fiquei tão nervosa que eu liguei pra ele e falei, como assim? O nosso filho tá passando mal, tá doente, você não dá um bingo de atenção, você não se importa. Eu quero terminar. E desliguei o telefone. Aí eu fui, coloquei minha cabeça no lugar, relaxei. Vi que eu tava muito estressada e liguei pra ele pra pedir desculpa. E ele virou pra mim e falou assim, não, eu te desculpo, mas eu não quero voltar. Eu quero terminar mesmo. Falei, como assim? Você quer terminar? E ele disse, é, eu quero terminar porque eu descobri que, na verdade, eu não quero mais vida de casada. Eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir, eu quero conhecer outras mulheres. Falei, quê? Tipo, a gente passou por toda essa fase, eu passei por todo esse perrengue pra, no final, ele virar pra mim e falar isso. E o pior é que, tipo, a casa, os lugares, as coisas que a gente morava, eu tava dependendo financeiramente dele, sabe? Com dois meninos pequenos, eu não tava conseguindo trabalhar. Então, eu fiquei muito chateada. Eu lembro que teve uma vez que ele chegou na nossa cidade e eu fiquei, assim, orando e rezando, sabe? Porque eu tava muito magoado com toda aquela situação. E ele chegou com perfume de mulher, com batom na roupa, cheia de brilho. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chateada com ele. Falei pra ele quem que era, perguntei pra ele quem que era e ele me falou o nome da mulher. Ele me mostrou foto da mulher. E no outro dia, quando ele saiu, eu comecei a procurar essa mulher que nem doida nas redes sociais. Aí, eu descobri a rede social dela e vi que a mãe dela era manicure. E aí, eu liguei pra mãe dela. E quando eu liguei pra mãe dela, quem atendeu foi ela. E na hora, eu perguntei a fulano, ela falou, aí eu fui e falei, pelo amor de Deus, larga ele, deixa ele. O filho dele tá sofrendo demais, ele é casado, não faz isso comigo, não. E ela disse, não, eu sabia que ele era casado, mas pode deixar que eu não vou mais atrás dele, não, tá? E eu perguntei o que que aconteceu. Aí, ela pegou e disse que eles tinham ficado, eles iam ter relação, sim. Só que na hora H, ele broxou. Foi o que ela me falou. E aí, ela falou que não ia mais atormentar ele. E eu, ai, graças a Deus. E nesse momento, eu sofrendo muito, a família sofrendo muito. Não tive apoio de ninguém. Corria atrás da minha mãe, não tive apoio dela. Corria atrás do meu sogro, sabe? Aí, lá na igreja, todo mundo da igreja, começaram a falar que eu era forte, que eu era guerreira, que eu era capaz de lutar pela minha família, pra eu não desistir, que essa fase ia passar. E aí, eu fui e perdoei ele. Continuamos no mesmo relacionamento. Só que, quando ele descobriu que eu tinha falado com ela, que ele chegou em casa, né? Ele virou pra mim e falou assim, Daga, você é louca? Você acha que eu fiquei só com ela? Eu fiquei com um monte de mulher, eu fiquei com mulher até lá em Campinas. Eu levei mulher até pra minha casa de lá. Não precisa de você ir atrás de uma, não. Você tem que ir atrás de todas. E ele pegou e começou a me mostrar no celular dele todas as mulheres que ele tava conversando. Eu fiquei tão mal, fiquei tão abalada. Sabe, eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra onde ir. Porque eu não tinha casa, eu não tinha emprego. Eu não tinha apoio da minha família. Eu não tinha amizade. O que eu ia fazer dentro dessa situação? Eu decidi me manter ali, sofrendo, mas me mantive ali. Aí, ele pegou e disse que se arrependeu do que tava fazendo, que queria fazer diferente. Eu fui, perdoei ele, né? Aí, no que eu perdoei ele? Eu falei assim, bom, eu tava muito mal. Como a gente se perdoou ali, os meus filhos estavam crescendo. Falei, eu decidi procurar emprego. Arrumei um emprego. Dentro do emprego, eu comecei a crescer dentro da empresa. E comecei a ganhar bem. E no que eu comecei a ganhar bem, eu comecei a mobiliar a casa. Eu comprei um carro novinho pra mim. Eu fiz cirurgia plástica na minha barriga, porque minha barriga era flácida por conta dos dois filhos. Eu dei entrada numa chacra e montei um negócio pra nós. Pra mim, pra ele, pra nossa família. Aí, um dia, ele veio pra cima de mim, querendo ter relação. Mas eu não sei o que aconteceu. Depois que eu fiz a minha cirurgia, eu perdi completamente a minha vontade de ficar com ele. De ter relação sexual com ele, entendeu? E aí, eu peguei, não sei, eu sonhei que ele tava aprontando comigo. Eu peguei o celular dele, não achei nada. Inconformada, mexi de novo no telefone dele e não achei nada de novo. Mas eu fui no status e tinha o status de uma mulher que só tinha inicial do nome dela. Eu peguei e fiz o backup no celular dele. Quando eu fiz o backup no celular dele, no WhatsApp, desceu conversas e conversas e conversas. E aí, eu descobri que ele tava me traindo de novo. Aí, eu fui pra cima dele, perguntei quem que era aquela mulher, por que que ele tava fazendo aquilo. Ele virou pra mim e falou assim, Nossa, essa mulher da em cima de mim tem mais de ano, entendeu? Eu nunca quis nada com ela, mas como você tá me negando o sexo, ela deu em cima de mim e aí eu quis, entendeu? Mas eu não tive nada com ela, pode ver nas conversas. E lá, ele falava que ela é cheirosa, que ela é bonita, não, que ela era bonita, que queria beijar ela. Mas não tinha nada que provava que eles tinham se visto, se encontrado, entendeu? Aí, ele falou, meu eu foi ter dado intimidade pra ela, mas eu nunca tive nada com ela, entendeu? E ele começou a falar que me ama, que me quer, pra eu não separar dele e tudo isso. E hoje, eu tô completamente destruída. Eu tô completamente mal. E sabe qual que é o pior? É que os meus filhos, eles pedem pra eu não largar o papai deles. Eles falam pra mim pra não fazer isso com eles. E eu tô completamente arrasada. Minha família tá sofrendo, eu estou sofrendo muito. E eu tô nessa zona. E hoje eu vim contar essa história pra vocês, pra vocês deixarem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu devo focar em mim, na minha felicidade, ou eu devo continuar focado na minha família e fazer a vontade dos meus filhos? Olha, My Cats, cara, eu tava aqui. Ela tá crescendo, ela tá trabalhando, ela fez cirurgia, comprou carro, comprou casa. Mas ela tá nesse relacionamento até hoje, aceitando ser traída. Por quê? Gente, por quê? A única coisa que faltou pra ela aqui, ó, é pegar o dinheirinho dela, os filhinhos dela e, ó, arrumar um cantinho pra ela. Você quer ver o homem rastejar? É ela fazer isso. Ela seguir o rumo dela, entendeu? Vai ver cabra batendo no portão. Volta comigo! Vai ter gente correndo atrás dela. Aí, meu amor, só se ele, ó, mudar as d'água pro vinho pra eu dar uma segunda chance. Tem muita mulher nessa vida que é infeliz. A maioria das mulheres, principalmente as antigas, digamos, a minha avó, a minha tia, elas vivem um relacionamento infeliz porque, antigamente, separar era errado. Uma mulher divorciada era errado. Uma mulher solteira era errado. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, quebramos esse padrão. O cara não te respeita, tchau. O cara te traiu, um beijo. Ela viu que ela conseguiu arrumar emprego, ela conseguiu trabalhar, comprar carro, dar entrada em casa, abrir um negócio e se mantém num relacionamento. Por quê? Se na Bíblia tá escrito que adultério é crime, então por que aceitar uma adultério no relacionamento? Por que aceitar essa situação? Falta valor, mulher. Falta você se valorizar. Eu tenho certeza que vai ter homem que vai beijar seu pé. Tem homem que gosta de mulher assim, que luta independente, entende? Não tenha medo, não é porque você é mãe que tem homem que não vai te querer, não. Muito pelo contrário, tem homem que vai querer até ser pai dos seus filhos, entendeu? Então é só você acreditar em si, sair dessa situação, arrumar um lugar pra você e dar tchau pra esse marido, entende? E se for pra um dia vocês tentarem de novo, ele tem que fazer completamente diferente. E você tem que mostrar pra ele que ele não é o herói da sua vida, que ele não é o super-homem, que ele não é o único, exclusivo, pacote da bolacha que você vai morrer por conta dele. No final dessa história, ela fala assim, Ai, eu sou muito triste porque tem mulher que não pode ver uma farda que tá dando chance. A culpa não é da mulher, a culpa é do seu marido, que não te respeita, que não respeita o casamento, que não respeita a família, que não respeita os próprios filhos, entendeu? Seu marido não tá respeitando os filhos, por que você vai se manter nesse relacionamento? A culpa não é da mulher, não. A mulher tá solteira, ela fica com quem ela quiser. Seu marido pode muito bem tá mentindo pra essa mulher falando que é solteiro também, entendeu? Então quem tem que se valorizar é você, você não tem que jogar a culpa da sua fraqueza em cima dos outros. Seu fracasso em cima dos outros não, entendeu? Então bora acordar, como diz o meme, né? Bota o cropped, meu amor, e reage, entendeu? Sai dessa vida que você vai ver que você vai ser muito feliz ainda, tem muita coisa preparada pra você. Deus tem muita bênção na sua vida pra te dar ainda, e não vai ser dentro desse relacionamento que você vai conseguir ser feliz. Ainda mais se você não tem libido nesse homem. Tá precisando, ó, de uma foda boa, entendeu? Tá precisando de conhecer um trem bom. Ai, ai, brincadeiras à parte, gente. Então deixe nos comentários o que vocês acham dessa mulher, dessa dúvida que ela tá passando. Se você também escolheu ficar na família do que seguir a sua vida, do que seguir o seu caminho, o que você faria no lugar dela, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.